Qual que é a importância de se ter um pai? Qual que é o valor de se compreender a paternidade? No Salmo de número 2, o estudo do dia de hoje, o Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 2, no versículo de número 7, diz assim, Ter um pai, e um pai como Deus, um pai de amor, traz uma amplitude de sentimentos. Mas eu queria destacar aqui três. O primeiro deles, proteção. O bom pai, ele é protetor. Ele nos guarda, ele nos protege. A palavra do Senhor nos diz que mil cairão ao outro lado, dez mil à tua direita. Mas você, tu, não serás atingido. Mal algum chegará à tua tenda. O rei Davi, ele chega a escrever, ali no Salmo de número 23, Guia-me, Senhor, pelo vale da sombra e da morte, e eu nada temerei. Porque ele sabia que ele tinha um pai de amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele começa com o Pai Nosso, que estás nos céus. O sentimento de proteção, de estar guardado, de ter um porto seguro. Esse é o teu pai, e esse é o sentimento que ele quer que você tenha, de proteção, de guardado, que você saiba que nele, você pode se sentir seguro. O segundo sentimento que eu quero destacar, neste dia do Salmo de número 2, sobre paternidade, é o de provisão. O Senhor Jesus estava no deserto, e diante dele, só de homens haviam cinco mil. Os discípulos disseram, Senhor, dispensa o povo para que possa ir até a cidade e buscar algo para se alimentar. Mas o Senhor Jesus, ele sabia que através do Pai, de Deus, havia a provisão para aquele povo. Jesus naquele dia multiplica dos pães e dos peixes, e todo aquele povo é alimentado. A palavra também nos diz que quando Jesus se encontrou com os seus discípulos, Pedro estava passando por um tempo muito ruim, muito desafiador na sua vida profissional. Assim como João, e assim como o seu irmão Tiago. Mas que naquele dia, Jesus os direciona para que lancem as redes em um determinado lugar. E aí eles viveram a grande pesca, a maior pesca da história deles. Ter um Pai provedor. É um Pai que nos conduz, que nos mostra os caminhos, que nos conduz através de estratégias novas, para que nós possamos ter acesso à provisão que vem dos céus. Deus tem uma provisão maravilhosa para você, para a tua casa, para te honrar, para te abençoar, para te sobrir naquilo que você precisa. Então, converse com esse Pai e beba desta provisão. Nós falamos de proteção, falamos de provisão, e eu queria fechar falando sobre uma outra característica do Pai. O Pai é um exemplo. O bom Pai é o bom referencial. É claro que ter como referencial um Pai que você não vê é muito mais desafiador. O que é que o nosso Pai fez? Ele nos enviou Jesus Cristo para ser o grande exemplo das nossas vidas. e nós precisamos aprender a pegar esse exemplo, porque o Senhor Jesus, Ele se apresenta dizendo, eu e o Pai somos um. Então, ali está o nosso referencial de vida. Para quando você for fazer qualquer coisa na tua vida, como se portar no teu trabalho, que tipo de palavra permitir que saia dos teus lábios, como educar os teus filhos, como se relacionar com a tua esposa. para todas essas coisas, busque o referencial em Jesus. Talvez alguém diga, ah, mas Jesus não foi casado. Como é que Ele pode ser um referencial para o meu casamento? O apóstolo Paulo, ele diz, assim como o Senhor Jesus deu a vida pela igreja, a igreja é a noiva. Jesus, noivo. Assim como o Senhor Jesus deu a sua vida pela noiva, assim o homem deve dar a sua vida pela sua mulher. Esse é o nosso referencial. Busque este exemplo. Nos dias de hoje, as pessoas têm buscado exemplos e referenciais em muitos lugares. Em pessoas que nem têm conexão com Deus, aliança com Deus. A tua referência, o teu exemplo, se chama Jesus Cristo. E a palavra diz assim, na sequência, deixa-me reler só o pedaço que nós lemos. Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E no versículo de número 8, aqui no Salmo 2, diz, peça, olha as palavras do Pai, peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Peça. O que você quer, meu filho? Essas foram as palavras de Deus. O que você quer? Peça-me. Eu te darei todas as coisas, o mundo inteiro será teu. hoje eu quero te convidar na leitura, no estudo e na oração do Salmo de número 2, para que você clame por esta paternidade, pela proteção, pela provisão, e para que o Senhor te dê sabedoria para buscar em Jesus Cristo o exemplo para a tua vida em todas as ocasiões. Vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Como é bom termos acesso à tua verdade, meu Pai. Como é bom termos um Pai como tu és. Queremos recebê-lo como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quero declarar a tua paternidade sobre a vida de cada filho, cada filha que nos ouvem, que nos assistem. Traz, Senhor, esse sentimento de acolhimento, de proteção. eu quero declarar o livramento do Senhor sobre a tua vida. Tudo te irá bem. Traz, Senhor, a provisão que o Pai nos dá. Derrama, Senhor, sobre a vida dos teus filhos a provisão necessária. Abre as portas, dá oportunidades. Traz, meu Deus, a provisão dos céus humanais escondido. Derrama sobre a vida de cada um. Conduz-nos, Senhor, a terra que manda leite meu para que possamos viver da tua abundância nestes dias e prosperidade em todas as áreas. Abençoa, Senhor, conduzindo-nos, direcionando-nos, Pai, como exemplo, como o professor que tu és, o mestre, o bom mestre. Eu quero declarar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Nestes dias, declaro o salmo de número 2 sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo sendo teu servo, meu Pai, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus, meus queridos, que bom que você ficou até o final. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Eu quero te pedir algumas coisas. Em primeiro lugar, que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Que você depois marque o sininho para que você possa ser comunicado a cada nova publicação no nosso canal. Que você também deixe já o seu joinha neste vídeo. E o mais importante de tudo, na parte de baixo do vídeo, na parte de comentários, que você deixe aí o teu pedido de oração. Eu tenho um grupo, neste grupo nós temos ali pastores. Assim como eu, nós vamos estar orando, todos eles também estarão orando pelos teus pedidos, pela tua família e por você. É muito interessante porque, além de você poder ser abençoado quando você faz qualquer uma destas movimentações, a empresa do YouTube tem um entendimento, ela faz uma leitura. A leitura que ela faz é de que este vídeo é importante. E sendo importante, ele começa a disseminá-lo. O simples joinha já começa a potencializar a disseminação deste vídeo para que outras pessoas possam ser avançadas. é quando nós deixamos para que Deus faça a obra. Nós só contribuímos. Então a gente se inscreve, a gente marca o sininho, a gente deixa o joinha, faz um comentário e o YouTube vai entregar de forma aleatória e nós cremos. Deus vai colocar este vídeo diante daquelas pessoas que precisam ouvir exatamente esta palavra e participar desta oração. Então participe, faça parte deste trabalho. Deus nos abençoa, Deus te abençoa e pessoas que nós nem conhecemos serão abençoadas também. Deus te abençoe demais. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência e até breve em mais um dos nossos vídeos de oração e de estudo da palavra e tantas outras coisas que nós publicamos aqui no canal para te abençoar. Até breve, em nome de Jesus. e até breve, Tchau,